Foi deflagrada nesta quinta-feira a Operação Fictus da Polícia Federal. O objetivo é desarticular um esquema criminoso de promoção de migração ilegal em cidades mineiras, entre elas, uma do Vale do Rio Doce e outra do Vale do Aço. Tá vendo? É a nossa região no foco da investigação. A Operação Fictus, a Gisele Ferreira, chega com detalhes pra gente, e aí certamente mandados foram cumpridos aí em desfavor de alguém. Quantos foram, hein, Gisele? Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Ipatinga, Belo Horizonte e em Sardoá. O objetivo desta operação desencadeada hoje pela manhã pela Polícia Federal é colher novos elementos que corroborem os indícios já existentes de falsificação ideológica e da migração ilegal. Um dos alvos das investigações é conhecido pelos órgãos de segurança pública como um responsável, um dos principais responsáveis pelo crime de facilitar a migração ilegal na região do Vale do Aço. Estima-se que esta organização criminosa tenha remetido ao exterior pelo menos 115 pessoas, incluindo crianças e adolescentes. De acordo com as investigações, esta organização tinha como objetivo formar famílias e, para assim, facilitar a entrada das pessoas em países estrangeiros. O dinheiro proveniente desta atividade criminosa era investido em Ipatinga, em estabelecimentos, casas luxuosas também, bens luxuosos e estima-se que este esquema todo tenha lucrado mais de 11 milhões e 500 mil reais. Os lucros, segundo a Polícia Federal, eram utilizados para manter uma vida de luxo por esta organização criminosa. Nesta operação que aconteceu hoje pela manhã, foram apreendidos imóveis, veículos de luxo, dispositivos eletrônicos, joias, munição, documentos e dinheiro. Os investigados deverão responder pelos crimes de falsificação de documentos, promoção de migração ilegal e associação criminosa, cujas penas somadas ultrapassam oito anos de reclusão. Obrigado, Gisele. A luxúria é uma coisa que não me chama a atenção, né? Essa vida de luxo aí, com coisa que não presta, é de uma hora para outra, desaba tudo, né? Aí, do que adianta? Ah, tem carrão, tem sítio, uma viagem para lá e para cá. Ah, só come picanha, só bebida top. Aí, do que adianta? A polícia está no encalço. A polícia está no encalço.